E salves ao Metropa também que com mais um vídeo do aplicativo Red World né mano É um aplicativo que está 100% atualizado, ele sofreu uma atualização E com ele vocês fazem algumas tarefas, lê livros e notícias E fazendo essas tarefas vocês ganham aí uma pontuação Que poderá ser trocada tanto pelo Pix Tropa quanto pelo Recargas aí no Free Fire Em Diamants no Free Fire, na Google Play e tudo mais entendeu O aplicativo é top demais E hoje quero fazer esse vídeo rapidinho pra vocês Porque tem muitas pessoas comentando que esse aplicativo é fake e que não paga Então nada mais justo que eu mostrar pra vocês aqui a prova de pagamento real aqui ao vivo pra vocês né Sacando e o dinheiro caindo na minha conta Como eu não estou mais jogando Free Fire mano Eu sempre faço aqui o saque nele via Pix né E eu uso o dinheiro pra que eu quiser Então vocês façam o que vocês preferirem também Vou aqui mostrar pra vocês eu tirando o dinheiro nele beleza Tropa E também mostrando o pagamento caindo na minha conta ao vivo Então vou entrar aqui mano na aba Resgates né Que é onde a gente faz o resgate aqui né Tropa Vou vir aqui na parte do Pix né mano Tem ali o Free Fire pra vocês recarregar os diamantes Mas eu vou na parte do Pix E aqui na parte do Pix eles vão pedir pra vocês aqui seus dados do Pix aí Seu nome, sua chave Pix, seu CPF Que você preenche aqui certinho Depois que você preencher vocês vão estar apertando aí confirmar E esse resgate mano vai ficar aí como pendente em processo entendeu E depois de um ou dois dias no máximo aí o dinheiro já cai na sua conta Vou mostrar aqui pra vocês alguns dias depois O dinheiro já caiu na minha conta Já está ali olha o valor do Pix que foi transferido pra minha conta Então Tropa caso vocês tenham gostado do aplicativo Vou deixar o link no comentário fixado Baixe pelo meu link que vocês já começam aí com 30 mil moedas aí De 30 a 100 mil moedas na sua conta Só por ter baixado pelo meu link Baixe, corre aí Tropa e tamo junto Não esquece de deixar o seu likezão também que é muito importante beleza E de comentar aqui abaixo o que vocês achou sobre esse vídeo Tamo junto, é nóis Fui